Olá, eu vim hoje de trazer aqui no edifício Pietro Zanella no apartamento de andar intermediário para te mostrar as vantagens de um edifício antigo. São peças amplas e esse aqui como não tinha recuo na época em que foi construído ele avança bastante em relação a calçada e ainda é numa parte da praia que há uma curva acentuada em direção ao mar. Então a vista que eu tenho desse apartamento, da área de estar, é fantástica. Esse é aquele tipo de apartamento que pede uma pequena reforma para deixar brilhando aos olhos de quem conhecer. Eu quero que você me acompanhe nessa visita agora, vamos lá? Bom, aqui chegando ao apartamento, a sala logo de início eu tenho aqui a sala de jantar com vista o edifício vizinho está mais baixo então tem a mesa aqui já integrada com a sala de TV essa frente do Pietro Zanella é interessante porque é bem avançada, na época não tinha muito recuo, então você perceba aqui que eu estou à frente do edifício vizinho. Tenho vista barra sul, barra norte toda a ventilação cruzada para cá aí uma grande área de estar aí sim com uma vista fantástica ainda que a Avenida Brasil na altura aqui desse condomínio faz essa barrigada aqui que me traz praticamente para cima da praia aqui eu tenho a ilha você veja que o edifício está quase em cima da praia mesmo aqui um espaço gourmet com um bar um frigobar estou acima do edifício vizinho que me libera toda a vista ali nós temos a Big Wheel aqui toda a área de estar nesse cantinho ainda tem o churrasqueiro a carvão o recanto do Guerreiro toda a área de estar agora vamos para o restante do apartamento pequeno lavabo aqui é a área da cozinha copa integrada é um espaço grande perceba que aqui eu ainda tenho vista olha o ambiente dessa cozinha essa é a grande vantagem de apartamentos mais antigos peço desculpa pela pequena bagunça aqui mas esse apartamento está em uso aí um banheiro de serviço a área de serviço também com janela bem a área iluminada aquecimento a gás e aqui hoje serve como depósito mas é uma dependência de empregada você pode perceber que tem aqui um beliche e ainda um armário é espaço de sobra vamos para a área íntima chegando à área íntima temos aqui uma rouparia um armário para rouparia vou deixar aqui as toalhas cobertores a primeira suíte bem servida de armário um espaço bom para uma cama de casal aqui o ar-condicionado ainda é de parede nada impede que você coloque a máquina para fora rasgue e traga a tubulação por fora e coloque aqui um split essa tem vista mar e aqui o banheiro dela com janela para a rua que é importante para ventilar bem e não ficar criando umidade a segunda suíte também com uma cama de casal os móveis são mais antigos esse é aquele tipo de apartamento que com uma reforma passa a valer o dobro banheiro espaçoso também com janela para a rua para não reter a umidade eu daqui tenho vista mar também finalmente a suíte master olha o tamanho dessa suíte como ela é no final do corredor essa área que é de corredor ela ganha em quarto tem uma cama de casal poderia facilmente aqui até mesmo dividir e fazer uma espécie de um closet uma bancada também tem uma vista eu particularmente traria a cama para esse lado de cá para dar cabeceira ter vista para o mar e pegar o sol da manhã e aí o banheiro com hidromassagem e bastante espaço também eu sou o Demian corretor avaliador e especialista em alto padrão trago sempre ótimas oportunidades para você e se ficou com alguma dúvida quiser conhecer ou saber mais entre em contato comigo terei o maior prazer em atender até a próxima